Minha viagem pra chegar no Brasil, na teoria, já era complicada. Na prática, ela se revelou 10 mil vezes mais complicada. Basicamente, ela se resume a 5 países, coisas que eu não podia prever, 7 aviões diferentes, Tallinn, Helsinki, Finlândia, Lisboa, Porto, Portugal, Madrid, Guarulhos, Belo Horizonte. E isso tudo eu fiz com essa gata, muito que viajada, dá um oi para a câmera, filha. E se essa viagem parece complicada pra você, é porque ela foi mesmo. Oi, eu sou o Breno Morelu e hoje eu vou te contar como foi a melhor e pior viagem da minha vida. Porque eu saí da Estônia de mudança para o Brasil definitiva. Eu queria retomar a história que eu tava contando nesse vídeo aqui. Minha viagem começou quando eu saí de Tallinn em rumo à Finlândia, porque era uma conexão pra chegar até Lisboa, Portugal. Por que eu dei essa volta? É o seguinte, sair da Estônia era muito mais caro e eu podia levar apenas uma peça de bagagem. Eu sou uma pessoa que já viajou pra muitos países e já morou também em diversos países. 3. Pra mim é muito. Mudar pra um outro país, não sei se você já pensou nisso, mas se você vai completamente sozinho, que é como eu fui, sem conhecer ninguém lá pra trabalhar, você vai sem amigos, sem uma rede de apoio. E gente, rede de apoio é uma coisa muito importante. Porque quando dá perrengue, que foi o que aconteceu nessa viagem, eu já pensei que eu ia estar passando fome em Portugal, fazendo truque no sinal com essa gata. Por minha bagagem afetiva ser tão importante pra mim, eu dei essa volta. Sem se contar que eu enviei mais duas caixas de quase 20 quilos pro Brasil. Deu caro? Deu. Valeu a pena? Não sei. Mais uma atualização que... Eu mandei uma caixa pro Brasil só com um sapato e uns dois, três casacos. Quando eu trouxe coisas da Polônia pra Estônia, foi muito fácil. Eu só coloquei, tipo... E daí, que é outro país? É mudança, né? Pra mandar pro Brasil, eu fiz o mesmo esquema. Quando chegou no Brasil, a minha caixa, só com meus sapatos usados de mais cinco anos, O Brasil está cobrando a Receita Federal, sei lá, seis mil reais! Gente, eu quero chorar. Eu ainda não sei o que eu vou fazer e eu nem tô lá pra resolver, né? Na verdade, eram quatro mil reais. Eu não ia conseguir resolver isso de lá e minha mãe ajudou. Que bom que eu paguei só quinze reais porque era taxa de armazenamento e isso fez escola pra mim, porque eu pude aprender a como enviar uma caixa corretamente. Tanto é que eu enviei mais uma caixa dessa vez com roupas apenas. E deu tudo certo. Eu ganhei dez quilos durante essa pandemia, minhas calças não servem mais. Eu tenho muita calça, o Brasil está quente. Belo Horizonte mais especificamente. A maioria das roupas que eu tenho são de frio, mas enfim. Fui pra Finlândia e foi uma viagem tranquilésima. Malu, a gata, estava tranquilésima. E eu pensei assim, tá, eu não tenho carteira aqui. Eu queria fazer um adendo porque eu falei que tinha ido gente lá no apartamento pra me ajudar a esvaziar. E pra uma dessas pessoas entreguei uma sacola que continha nada mais nada menos que a minha carteira. E eu tomei consciência disso, já era duas da manhã. Eu ia pro aeroporto cinco da manhã. Não fui na casa das pessoas porque ainda tinha que adivinhar com quem tava a carteira. Fui dormir por duas horas pra acordar no dia seguinte e ir pro aeroporto. Mas no território ali europeu é muito mais fácil viajar. Porque nem olhar meu passaporte eles olharam, mas olharam o da gata. E essa parte é muito importante. Porque Malu é uma gata brasileira, mas tem passaporte polonês. Mexe com a gata. O deslocamento no aeroporto de Lisboa foi um caos. Sendo que eu estava com duas malas grandes, uma mala de rodinha, uma mochila e a Malu. Aí eu tentei chamar o Uber. No aeroporto de Lisboa o Uber fica, sei lá, quase um quilômetro do aeroporto. Então não consegui chamar o Uber, cancelei a corrida, chamei um taxista. E aí lembre-se que eu não tinha carteira. Logo, eu não tinha dinheiro, papel moeda. E lá em Portugal, diferente da Estônia, que não se usa praticamente nada de papel moeda, em Portugal era tudo papel moeda. E eu lá, sem carteira, com dinheiro contado. O importante é que eu achei um taxista do nada. Ele aceitava pagamento por celular e foi um anjo. Porque ele desceu todas as minhas malas pra eu chegar lá na estação de trem de Lisboa. E eu tinha um trem que saía de Lisboa pro Porto. É uma viagem de o quê? Uma hora, duas horas? Já não lembro mais. Como eu perdi o trem, eu tive que pagar mais 20 euros. Não vamos fazer a conta para o real, por motivos de saúde mental. E aí eu fiquei duas horas esperando esse trem chegar. Uma viagem de trem. Trem, o veículo, não trem, qualquer coisa aqui que a gente fala pelo Horizonte Minas Gerais, não. O trem chegou, a Malu estava radiante. Porque ela foi super de boa. Essa gata gosta de viajar de trem. O negócio é quando estamos no avião. Ela fica solta no banco, dá oi pras pessoas. E aí quando eu cheguei em Porto, foi uma coisa maravilhosa. Porque, sei lá, eu tava sentindo que eu tava me movimentando. Então me deu uma paz de espírito. Outra coisa que vale a pena mencionar é que eu fui pra Portugal porque eu tenho uma amiga lá. Uma amiga que é uma das rochas da minha vida. Foi Deus que falou assim, Breno, vai pro Porto. E lá eu decidi ficar por seis dias. Fiquei seis dias. Niau! Acabou que eu fiquei nove porque meu embarque foi recusado. Continuo assistindo pra você entender por que meu embarque foi recusado. Conhecer Porto foi maravilhoso. A magia de conhecer um lugar em que você tem um amigo que pode te apresentar a todos os lugares mais bonitos. Sem precisar ficar olhando internet, roteiro e etc. Nossa cidade é bonita demais. Sem se contar o acalento que foi estar em um país que fala português. Sem ser o Brasil. E que tem muita coisa do Brasil. Aqui é um Brasil com sotaque português. Como você pode ver, eu visitei lugares maravilhosos em Porto junto com a minha amiga. Teve praia, teve parque que parece, sei lá, um conto de fadas. Andei muito. Deu pra aliviar um pouco a cabeça nessa viagem. Eu achei muito legal também que eu fiquei no hotel com a Malu. O povo do hotel foi super receptivo, super de boas. A Malu se comportou muito bem, mesmo que ficando só no quarto por seis dias. Foi bom ela ter esse descanso. Vamos de tour por este quarto? Sendo que a cidade é linda demais. Uma comida maravilhosa. Portugal e Brasil, ó. É muito parecido. Então eu ficaria no Porto do dia 22 de junho até o dia 28 de junho. Que é quando eu embarcaria para o Brasil. Eu não tô totalmente relaxado porque são seis dias aqui e eu ainda tenho mais um avião para pegar. Mas ao mesmo tempo eu acho que se eu tivesse saído da Estônia direto, seria muito cansativo. Por mais que eu esteja carregando muitas malas e esteja com a Malu, eu acho que foi bom para as coisas irem se assentando aos poucos. Eu acho que o processo todo de mudar de país envolve, tipo, nesse momento eu não tenho casa. Isso pra mim é muito estranho. Claro que eu também tava muito ansioso porque eu não podia falar com ninguém online que eu estava fazendo essa viagem porque eu quis fazer um mistério, né? Chegar no Brasil assim. Cheguei no Brasil. Eu também comprei essa passagem pra Portugal com um mês de antecedência. E essa passagem foi remarcada menos de sete dias depois. Eu recebi o e-mail da companhia aérea espanhola. O e-mail era em alemão, sendo que eu pedi pra receber e-mails em inglês. Oi, Lorena! Pra conseguir remarcar essa passagem, eu só conseguiria fazer ligando pra companhia aérea. O negócio é que essa companhia aérea não atendia ligações porque pandemia, eles reduziram o quadro de funcionários e eu estava viajando com uma gata. Você não pode simplesmente entrar no site da companhia aérea e fazer uma reserva falando assim, oi, estou levando a minha gata. Ah, não, no caso é assim, oi, estou levando a minha gata. Tem que ser tudo por telefone. E eles não atendiam o telefone. Pois eu fiquei tentando ligar um mês. Foram minutos e minutos. Euros e euros gastos, sendo que tinha um escritório no quarteirão da frente de onde eu morava, lá na Estônia, e eles não podiam resolver pra mim. Eu recebi o e-mail em alemão porque o escritório que emitiu a passagem ficava em Frankfurt, sendo que eu comprei pelo site da companhia aérea. E lá em Frankfurt é que eles eram os responsáveis por emitir a minha passagem. Nada estava ao meu alcance pra agilizar, teoricamente. Depois de um mês tentando ligar pra companhia aérea, finalmente, no dia 24 de junho, eu consegui falar com eles. Eu consegui reservar os trechos de passagem pra Malu de Porto, Madrid até Guarulhos. Guarulhos a Belo Horizonte, eu tinha outra conexão, que era com a Gol. E aí eles não explicaram muito bem, mas eu tinha que confirmar por conta própria que a Malu estava indo comigo e não acompanhei a aérea que ia fazer isso por mim. A companhia aérea espanhola. Air Europa. Minha dica? Não compro com essa companhia se caso você vá viajar pela Europa, porque foi um caos. O atendimento é péssimo. E aí eu fiquei mais tranquila, né? Pelo menos. Porque assim, chegar ao Brasil, tava confirmado que eu ia chegar. Como que eu ia fazer pra chegar até BH? Ainda mais tarde eu resolvi, porque eu já estaria no tão sonhado e aguardado Brasil. Não vamos falar sobre todo o cenário político instável que está no Brasil. Eu estou voltando por outras razões pessoais, que eu vou explicar mais pra frente. Mas nesse momento vamos nos ater ao caos e à história que foi essa viagem. Pra me preparar pra vir pro Brasil, eu tomei a vacina. Eu tomei vacina de uma dose, da Johnson. Porque agilizou meus planos de viajar. Mesmo assim, pra entrar no Brasil, eu precisava fazer um exame de PCR. Que custa 100 euros. Novamente, não vamos fazer a conta da conversão por motivos de manter a minha saúde mental em dia. Beleza, achar um teste desse foi relativamente tranquilo. Porque o teste era feito em drive-thru. Então, tipo, você entra lá, ele catuca o seu nariz e faz o teste. E sai o resultado em 6 horas. Um dia antes eu fui fazer esse teste e foi tranquilésimo. Tinha na parte que eu tive que gastar horrores, né? 28 de junho, eu já estava o quê? Pronto. Quando eu viajo com a Malu, eu sempre levo uma pasta cheia de documentos. Pra sair com ela do Brasil até chegar à Europa, a documentação pra esse movimento dura 6 meses. Porque tem exame de sangue, aplicação de vacina, vermífago, quarentena, muita coisa. Na minha cabeça, minha gata, que é brasileira, mesmo tendo morado um tempo na Europa, eu achei que seria de boa porque ela estava voltando para o país dela. Seria um retorno aprovado pela lei, digamos assim. Não é. E fui em direção ao aeroporto. Despedi da minha amiga. Eu já estava pronto pra ir pro Brasil. Era como se eu estivesse realmente fechando um ciclo de 4 anos. Foi muito significativo. Eu até cheguei com antecedência no aeroporto. E aí fiquei lá, fui pra fila de embarque, de boa. A mulher falou assim, ah, você que tá com a gatinha? A reserva tá confirmada assim, documentos? E aí eu fui. Pera aí que eu vou até pegar minha pasta. Essa é a pasta de viajar com a Malu. E eu, claro, não manquei todos os documentos, senhora. Aí ela pegou o documento e falou assim, não. Esse documento não é válido, não. Cadê sua documentação real pra levar a gata? Aí o moça, você tá louca? Olha aqui a minha documentação. Ela não. Esse documento que você tem aqui, ele autoriza sua gata a sair do Brasil pra entrar em território europeu. Mas agora pra sair do território europeu pra chegar ao Brasil, é outra documentação. E por isso, você não vai poder embarcar. Eu tô até um pouco nervoso aqui agora, porque eu tô lembrando da sensação. Minha perna começava a tremer. A ideia de ter que deixar a Malu pra trás, me tirou do eixo de um tanto. Que não vamos entrar nesse detalhe, que senão eu vou me emocionar aqui. E ela falou assim, o que você pode fazer é tentar ir ao guichê e ver se a gente consegue uma autorização. Aí eu fui ao guichê. A mulher falou assim, olha, realmente essa documentação não é válida. Tem um veterinário aqui perto? Eu perguntei. E ela falou assim, tem. Você pode tentar ir lá e conseguir um atestado. A exigência dessa documentação foi feita a partir de junho, julho desse ano que eu tava viajando. Então eu nem preparei, porque antes, apenas um atestado de saúde do animal era válido pra permitir a entrada dele no Brasil. Aí eu falei assim, moça, eu vou ter que arriscar. Eu vou nesse veterinário. Peguei a gata. Peguei o único dinheiro que eu tinha na minha bolsinha de moeda. E falou assim, taxista, me leve pra esse veterinário. E lá fui eu. A mulher vigiou minhas malas lá no aeroporto. Graças a Deus. Fui lá, furei a fila e falou assim, gente, eu tô ali no aeroporto. Eu preciso de um atestado de um veterinário pra deixar eu ir pro Brasil. A parte boa de estar em Portugal, passando em todo esse perrengue aqui, eu não tenho problemas pra falar inglês. Mas quando você tá completamente desestabilizado emocionalmente, só sai, sabe? O desespero fala por si só. E brasileiro tem essa coisa de emoção e o drama. Eu sou dramático de nascença. Então o povo falou assim, não pode passar, pode passar. Veterinário, em que posso ajudar? Eu falei assim, moço, eu tô em direção ao Brasil. Eu posso perder minha passagem, que foi cara. Tem que ser um atestado nos moldes. Chama Vigiagro, o órgão. Aí eu mandei o documento pro moço. Ele imprimiu e assinou do jeitinho que ia ser. Peguei esse atestado. E assim voltei pra aeroporto. Isso era seis horas da tarde, mais ou menos. O avião saía às oito. Eu cheguei no aeroporto sete e vinte. Saí correndo com o guichê. Falei, tenho atestado. A mulher falou, não é o suficiente. E mesmo que você tivesse conseguido, o embarque já fechou. Eu, com aquele tanto de mala, um desespero tomando conta de mim. A gata no meu colo, pensei, e agora? Foi pro guichê. A mulher falou assim, olha, a gente pode remarcar sua passagem. Eu, ai que bom. Sendo que pra levar a Malu, são duzentos euros. Beleza. Esses duzentos euros, eu não perdi. Mas pra remarcar a passagem, ela queria me cobrar oitocentos euros. Eu vou ser bem honesta aqui, que essa passagem acho que custou uns trezentos e poucos euros. É caro, sim. Mas qualquer viagem pro Brasil, é caro, né? É longe. São onze mil quilômetros da Estônia. De Portugal, são sete mil quilômetros. Aí eu, moça, não. Assim, eu tinha esse dinheiro, claro. Porque eu tava me preparando pra ir pro Brasil há muito tempo. Mas, com oitocentos euros, eu vivo três meses no Brasil tranquilamente. Ela falou assim, moça, tem como remarcar pra São Paulo? Ela falou assim, olha, a passagem tá cara, por quê? Guarulhos, Belo Horizonte, tá muito cara. E eu, tá. Isso eu resolvo depois. O importante é remarcar a passagem pra eu chegar no Brasil. A remarcação da passagem até São Paulo custava duzentos e vinte e cinco. Porque tinha um adicional da bagagem. Beleza. Aí ela remarcou do dia vinte e oito, que era o dia que eu tava indo viajar, pro dia primeiro de julho. Nesses três dias, eu tinha que dar conta dessa documentação da Malu. Sem se contar que eu tinha que também achar uma passagem de Guarulhos, Belo Horizonte. No dia dois de julho, que é quando eu chegaria em São Paulo. Liguei pra minha amiga e falou assim, Mingote, deu tudo errado. A Mingote já participou do podcast que eu tenho com as minhas amigas. Ela é uma pessoa de luz. E eu tenho muita sorte de ter ela na minha vida como amiga. Porque a gente já passou por um muito perrengue junto. E esse foi mais um pra ficar registrado ali na história dessa amizade. Fazer essa ligação foi um soco. Tipo, eu me preparei tanto pra ir pro Brasil e tava dando errado. Eu voltei arrasado e ela falou assim, não, Breno, pode vir. Dorme aqui em casa e depois você vê. Ainda bem que eu consegui ficar no hotel onde eu já estava. E era um hotel bem em conta. Mas o que mais me assustava era ter que arranjar essa documentação. Porque a documentação da Malu foi muito difícil. No dia seguinte eu acordei. Fui ligar pra esse órgão DGAV. Direção Geral de Alimentação Veterinária de Portugal. E aí eu ligava pra mulher. E assim, Portugal, tudo é pelo telefone. Nada é pela internet. Que é como eu estava acostumada a viver na Estônia. Uma burocracia. E isso, claro que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu precisava de uma documentação bem importante em dois dias. E lá fui eu. Liguei, tentei explicar a história. Moça, eu preciso desse documento pra levar minha gata pro Brasil. Ah, e de onde você é? Moça, eu estava morando na Estônia. Espanha? Isso eu no meio da rua fazendo essa ligação no Viva Voz. Porque eu não conseguia também entender o sotaque português. Nada contra portugueses. Mas assim, eu amo o meu português PTBR. E o português de Portugal, meus amores, não é pra amadores. E eu não, moça. Eu vim da Estônia. Espanha? Por que você está querendo tirar essa documentação em Portugal? Por que você não tirou essa documentação do país que você veio? Eu só estou de passagem aqui. E ela me interrompia constantemente. Eu já estava nervoso. Então eu não conseguia contar essa história de uma maneira clara e precisa. Do jeito que ela queria ouvir. Ela falou assim, tá bom. Me conta essa história que eu não estou entendendo nada. Eu falei assim, nossa. Muito obrigado. É muito gentil. E aí eu expliquei. Eu estou de passagem em Portugal. Porque, na verdade, eu morava na Estônia. E eu preciso dessa documentação urgentemente. Eu sei que é ruim falar isso. Mas a minha viagem está remarcada para o dia 1º, às 8 da noite. Hoje é dia 29. Tem como você abrir um espaço? Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Você chega aqui amanhã, o horário mais cedo possível, 9h30. E eu disse, eu chego às 9. E a gente vê se eu consigo te encaixar para tirar essa documentação. Você vai precisar de... Aí eu anotei lá, né? Vou até ler aqui para você. A documentação que eu precisava era um atestado modelo 1452 da DGAV. Medicação externa e interna contra parasitas. A comprovação da vacina da raiva. E isso custava 25 euros. Ok, pagava tranquilamente. Nessa altura do campeonato, eu só estava preocupado em chegar no Brasil. O que eu ia fazer depois disso? O importante é que eu ia estar aqui. Um fator que eu surtei um mês, né? Lá fui eu caçar um veterinário em Porto. Achei uma veterinária super gente boa. Aí consegui reaplicar a vacina da Malu. Teve lá o passaporte dela. Deixa eu pegar o passaporte da Bonita. Aí fui lá, peguei o cartão de vacinação da boneca. Peguei o passaporte. Tudo em dia. Ô gata bem cuidada, saudável. E o meu medo era... Esse passaporte aqui, você está vendo que ele está escrito em polonês? Pois é. Eu estava saindo da Estônia com uma gata de passaporte polonês. Para passar para Portugal e chegar em Belo Horizonte. Nesse meio tempo eu ainda ia passar por Madrid. Que é de onde saiu o avião em direção a São Paulo. O meu medo era o povo encasquetar com esse passaporte e não conseguir entender o que estava escrito. Porque estava tudo em polonês. Essa língua. Enfim. E nisso, eu ainda tive que contar para minha mãe. Mãe. Não estou indo mais no dia 28. E minha mãe. Meu filho. E agora? Eu fiz música de maracujá. Tropeiro para te esperar. E eu, mãe. Você consegue entender que eu não sei mais se eu vou conseguir viajar? Que eu estou... Perdido no mundo. Eu tenho uma pessoa que eu posso contar para pedir ajuda. Todo o meu plano para chegar no Brasil foi demolido de uma hora para outra. Igual o Wrecking Ball da Miley. Você está entendendo a gravidade da situação, mãe? Da imprevisibilidade da situação, mãe? E você é preocupada com comida? Eu já estou tendo que gerir a minha ansiedade. Eu tenho que cuidar da sua mãe. Tinha esse surto também acontecendo ali. Mas eu resolvi deixar ele na gaveta. Foi... Não tenho espaço para lidar com isso. E aí eu parei de avisar. Decidi que eu só ia avisar quando as coisas estivessem de fato concretizadas. E aí foi que eu fiquei muito aliviado de ter decidido não compartilhar essa viagem publicamente. Porque eu estaria muito mais nervoso do que eu já estava. No dia seguinte eu acordei. Foi belo. Era dia 30 de junho. Fui com a Malu. A mulher, gente. Ela foi um amor. Eu cheguei lá. Foi atendida em menos de 10 minutos. E ela disse assim. Nossa, você parece muito meu filho. Me atendeu super bem. A documentação foi feita assim. Vitória. Vou para o Brasil. Quem é real, não? Ela falou. Olha, você deu muita sorte. Porque essa documentação tem que ser agendada com no mínimo 3 semanas de antecedência. Para você conseguir de um dia para o outro, você tem muita sorte. Foi zoar, amiga. Eu já perdi tudo. Antes de conseguir tirar essa documentação, eu pensava assim. E se eu tiver que pedir comida na rua? Porque eu não vou ter dinheiro. A minha permissão de residência já estava pronta para ser revogada. Porque eu estava saindo da Estônia. Eu já não tinha emprego. Nesse meio tempo eu também estava postando vídeos no YouTube. Que eu deixei pré-gravados. O meu dinheiro estava, parece que indo pelo ralo. De tão rápido que ele estava indo embora. E eu só pensava assim. Eu quero chegar no Brasil. Então, se eu tinha um pensamento negativo, eu tinha que barrar ele para não cair em prantos. Se eu tinha um pensamento positivo, eu olhava para a Malu e eu pensei. Meu Deus, como eu vou chegar sem a minha gata no Brasil? E aí eu olhava para ela e falava assim. Malu, quando a gente chegar no Brasil, eu vou te dar um arranhador bem grande para compensar. Aí eu tinha que parar. Eu tinha que parar no meio do caminho e conter esse pensamento para não me emocionar também e chorar. O arranhador que eu comprei, o arranhador bem grande, né? A gata merece. Eu mereço. Coloquei uma cara assim de pedra e segui. Nessa altura do campeonato eu já nem estava sentindo mais nada. Eu só estava fazendo. Resolvendo perrengues. Em um país desconhecido, mas que pelo menos falava português. Isso é só uma amostra dos perrengues que a gente passa morando fora. Claro que tem gente que tem pessoas para ajudar. Eu não tinha. Não estou falando de Portugal. Estou falando desses quatro anos que eu morei fora. É bem complicado, viu? Saindo lá da DGAV, que era esse órgão que fez a documentação da Valu, eu tinha que fazer outro teste PCR. Porque mesmo vacinado, o Ministério da Saúde no Brasil não liga que eu esteja vacinado. Então eu gastei mais 100 euros meus amores. Aí beleza. Cheguei no hotel e falei assim. Tá, a parte mais difícil já foi. Tem a documentação. Agora eu vou olhar a passagem de Guarulhos, Belo Horizonte. Entrei no site da Gol, porque a Gol é uma das únicas companhias aéreas que você consegue reservar para viajar com o seu animal pelo site. Eles pedem uma antecedência de três horas antes do voo. Tranquilo. A passagem estava R$ 2 mil. Com R$ 2 mil, acho que você vai para os Estados Unidos, né? Mas eu estava indo de Guarulhos para Belo Horizonte. Isso devia ser crime, gente. Essa especulação, essa inflação numa passagem que devia custar, sei lá, R$ 300. Eu falei assim, não, não vou conseguir pagar essa passagem. Liguei para a Latam. Aí, para comprar passagem e reservar para a Malu, tinha que ser pelo telefone. Eu tentei cinco vezes. Porque na hora que eu ia pagar, a ligação caía. E não tinha mais companhia aérea que fizesse o transporte de animal. Eu não poderia ir de ônibus de São Paulo, Belo Horizonte. Porque sim, eu considerei, cogitei viajar de ônibus com essa gata. Depois de ficar uma hora no avião de Porto, Madri, e mais nove horas de Madri, São Paulo, eu considerei ficar nove horas em um ônibus só para chegar em Belo Horizonte. Eu só queria chegar. Resumindo, eu olhei no dia seguinte, a passagem estava R$ 800. Não é o preço mais acessível, mas não era R$ 2 mil. Aí eu falei assim, vai essa passagem mesmo. Divide de dez vezes no cartão, eu só quero chegar. Aí eu tive que olhar um hotel em Guarulhos para ficar de um dia para o outro com a gata. E aí eu achei um hotel, também foi de boa, R$ 100 a diário. Lembrando, nessa altura do campeonato, eu só pagava, entendeu? Eu só queria chegar. E aí eu falei com minha mãe, mãe, eu vou chegar no dia três, não vou chegar no dia dois, porque a passagem estava absurda de cara. Então é isso. E minha mãe, nervosa de novo, acordei no dia seguinte, a janela do navegador ainda estava aberta, com a busca de passagem, e deu uma atualização. Aí a página recarregou a passagem. Voltou para R$ 800, a passagem do dia dois, que eu ia pagar R$ 2 mil, ficou R$ 800. O que eu fiz? Estava no tempo hábil de remarcar. Eu remarquei, com medo de perder o voucher que eu tinha comprado para a Malu, e aí eu pedi o crédito de volta, acho que é R$ 250 para você viajar com um animal de avião pela Gol. Remarquei assim, com medo de não remarcar o voucher também, de não ter disponibilidade. Aqueles dez segundos da página para confirmar o meu pagamento e a reserva da Malu, durou uma eternidade. Mas deu certo. Bom, gente, estava dando certo, sabe? Depois de você passar tanto perrengue, você pensa, tudo vai dar errado. Quando eu estava caminhando tranquilamente, eu pensei assim, é isso, eu vou chegar no Brasil. Mas eu ainda não tinha chegado no aeroporto, meu embarque ainda não tinha sido permitido. Nesses dois dias que eu tive a viagem remarcada, eu só queria descansar a cabeça. E foi o que eu fiz. Eu não tinha ânimo para fazer mais nada. Tinha que postar vídeo, eu nem postei. E eu fui falar com meus parentes, falei assim, olha, a passagem remarcou de novo. Pelo menos eu estava indo para o Brasil, entendeu? Aí, no dia primeiro, fui eu em direção ao aeroporto de Porto, com a minha pasta em mãos e todos os documentos necessários. E assim, né, com medo de falar, não, você não vai poder embarcar, aí eu, moça... Então, vou ter que ligar para a embaixada. Eu vou ter que ir para o Brasil de algum jeito, porque dinheiro eu não tenho mais. E nem cabeça para lidar com outra rejeição. Cheguei lá, entreguei esse documento e ela... Tudo certo, pode passar. Ou... Alívio. Alívio. Entrei no avião e eu já estava sem isso. Eu vou para o Brasil. Fui de Porto a Madrid. Foi tranquila a viagem. E aí eu ia chegar em Madrid e teria que passar por um controle de fronteiras. Eu só tinha o meu passaporte. Lembra que eu perdi a carteira? O carimbo que eu tinha no passaporte era de 4 anos atrás. Que foi quando eu entrei na Europa. Ia lá naquela preensão, um olho desse tamanho, mas tentando fingir costume, um espanhol... que me atendeu. Falou. Pode passar. Aí eu passei. Cheguei lá para entrar no avião, no embarque, os moços... Uai, cadê os documentos da gata? Aí, nessa altura do campeonato, eu já estava assim... Toma. Mas você não recebeu um papel rosa? O moço, que papel rosa? Não basta toda essa documentação nele? Como que te deixaram passar? Aí eu... Oi? O papel rosa era isso aqui. Isso aqui, ó. Só falando que eu estava levando a Malu, o meu voo, a data, e que ela tinha 5 quilos. Beleza, consegui passar. Eu ia ter paz? Now what? Porque em um voo de 9 horas, eu estava muito feliz que eu estava no voo mais importante, né? Que eu ia chegar no Brasil. Eu estava cansada também. Vamos lembrar dessa parte? O meu corpo foi dando trégua. A Malu só fica tranquila quando ela fica no meu colo com a bolsinha aberta. Deixa eu pegar a bolsinha pra você ver. Ela morre de medo dessa bolsa. Ela só fica tranquila quando essa bolsa fica assim, a mão do outro lado. Quando ela pode ficar com a cabeça do lado de fora. Estava ela lá no meu colo. Pra viajar com essa bolsa de transporte para animais, também é importante ter um tapetinho, né? Caso o animal faça xixi, ele vai estar contido ali, não vai escorrer pelo avião. E aí eu estava assistindo um filme, fone de ouvido, gata no colo, escurinho do avião. Eu dei uma pescada, né? Eu dormi. Aí eu acordei, tipo, 30 minutos depois, pelas minhas contas, olhando ali o tempo do filme. Olho pra baixo. Cadê a Malu? Eu levantei. Nessa que eu levantei, meu sangue já estava todo no péssimo. E aí, na hora que eu levantei, tinha uma mulher na fileira da frente, assim, que estava com o bebê. Ela falou assim, ah, não sei o que é o dono da gatinha. Ela passou aqui, foi lá pro fundo do avião. Antes disso, a Malu estava meando incessantemente. Por quê? É um avião que faz mais barulho. É uma pressão que, com certeza, deve irritar ela. Então, o povo notou que tinha uma gata no avião. E eu, Malu, pssh, tranquila, por favor. Aí eu levantei, tinha eu na janela, porque quando você está com um animal, você só pode viajar na janela. uma cadeira vazia e um moço no corredor. Aí eu, posso passar? Eu acho que ele era brasileiro. Malu, aí ela, filha, vem cá, vamos voltar pra poltrona. Que bom, o Camalu é uma gata obediente, que ela voltou na hora exata que eu chamei. Mas, eu imagino, em 30 minutos, acho que ela deu um rolê pelo avião. Eu contei essa história pra minha amiga, e ela falou assim, amigo, você deu muita sorte. Tem avião que, às vezes, tem que fazer forçado quando tem um animal solto pelo avião. Aí chegou a aeromoça em espanhol e falou, senhor, tu queres uma gatita? Não sei falar espanhol muito bem, não. Mas ela foi super gente boa. Ela podia ter me escalpelado vivo, mas ela foi muito tranquila. Era, moça, se você tá assistindo isso, aí fiquei lá com a Malu, não dormi mais, né, com medo dessa gata, saí dessa bolsa de novo, e ela lá, ao trecho. Aí coloquei a mão assim, pra tentar acalmar ela, e vi que tava molhado. Aí eu tive que trocar o tapetinho, porque a coitada fez xixi, né? Acho que é por isso que ela tava incomodada. Aí fui, troquei o tapetinho, e isso faltava três horas pra chegar no Brasil. Já tinha ido seis horas de viagem, duas horas, uma hora, dezessete minutos. Parecia que não acabava. Quando o avião aterrissou, nossa, eu fui assim, ó, bambiando. Eu tava em São Paulo. Quando eu desci no aeroporto, que eu tava ouvindo as coisas em português, passou um fio na minha cabeça. Eu tava no Brasil, mas ainda assim, eu tinha que correr pro guichê da Gol, pra levar a documentação da Malu. E é nessa parte que o perrengue não acaba. Porque a documentação lembra que o passaporte é polonês, a documentação tava em português de Portugal. Quando eu olhei lá no site da Gol, falava que o atestado e a documentação tinha que ter um CRV, que eu acho que é o certificado do veterinário, brasileiro. A gata toda globalizada, pra essa moça recusar o meu embarque não custa. E ela olhava a documentação que eu entreguei pra ela com um olhar assim, de perdida. Eu tava tentando gerir o caos que a Malu estava, porque eu saí do hotel lá em Porto, meio dia. A minha viagem era às oito. Eu cheguei no Brasil no dia seguinte. Então essa gata passou esse tempo inteiro sem água, sem comida e sem valer as necessidades fisiológicas dela. Ela tava, o capeta, ficou miando o nove horas de voo do avião, ela já tava sem garganta pra miar. Ela começou com miau, miau, miau e terminou com ah. E eu tinha uma latinha de pateia, eu falei assim, é isso, vou ter que dar pra essa gata. Coloquei ela na coleira de abelha, o avião descia cinco e vinte e cinco. Seis e vinte, eu já tinha tudo terminado, porque a moça falou, Breno, tudo certo, pode embarcar com sua gata, quer despachar suas malas aqui? Lembra que eu tava com muita mala. Quando ela falou isso, eu falei assim, vem sim. Eu venci. Eu falei assim, moça, posso jogar a mala de rodinha aqui? Ela pode, pode despachar sim. e eu não ia precisar dormir em Guarulhos, né, porque eu remarquei a passagem pro dia dois e não pro dia três e faltava só chegar em Belo Horizonte. Lá no aeroporto, eu falei assim, mãe, tô chegando. Aí ela, oi? Eu, sim, mãe, tô chegando. Ah, não é amanhã, não. Ela falou assim, não, amanhã é hoje. Isso eu tava fazendo surpresa pro meu pai e pro meu sobrinho. Eles não sabiam que eu tava indo pro Brasil. Que saque eu ia tá chegando em duas horas. Tá bom, vou acordar aqui seu pai e dou um jeito. O voo saia oito da manhã, então eu fiquei umas duas horas esperando. Mas aí eu tomei um café no McDonald's, comi um pão de queijo que tava muito bom. Eu não sei se era fome, se tinha muito tempo que eu não comi o pão de queijo de verdade. Recebeu um selo de aprovação de um mimeiro. E aí eu fiquei lá esperando, tipo, meu Deus, eu já tô no Brasil. As pessoas estão falando em português e tão vestidas assim do jeito que não precisava, né? Como eu falei, eu tava morando num lugar que faz menos 25 graus. eu tava com a jaqueta jeans e essa blusa aqui, ó, em uma calça. Eu tava molhado de suor, tanto pelo nervosismo quanto pelo calor. E tava fazendo 10 graus. E o povo diluva no aeroporto. A viagem de Guarulhos do Belo Horizonte foi tranquila. A Malu parecia que desmaiou, que essa bicha tava calada. Eu colocava a mão e falei assim, gente, essa gata tá respirando? Mas ela tava. Fora que o avião de Guarulhos tava muito cheio, Nem parecia que tinha pandemia. Não sei pra onde esse povo tava caçando viajar. Eu tava viajando porque eu tava de mudança. Não foi uma viagem a lazer. E aí eu cheguei em BH, meu pai não me reconheceu, passou direto. E eu lá esperando pra ver o que que ele ia arranjar. E aí eu e minha mãe e aqui estou eu. Assim termina a minha saga onde eu finalmente cheguei ao Brasil depois de muito perrengue, danos psicológicos, financeiros, mas eu tô aqui. Espero que você tenha gostado e te espero no próximo vídeo.